É o Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar, é o Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. É o Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar, é o Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. E essa zoação do Felipe Mela ia em família, agora que o Fluminense foi campeão, os flamenguistas vão ter que aguentar a zoeira. E o jogador do Fluminense aproveitou para relembrar aquela famosa frase que todo mundo já está cansado de ouvir. Eu acho que o Marcos Braz vai pensar umas três vezes antes de falar algo parecido novamente. Mas comenta aí, com essa vitória do Flusão, será que chegou ao fim a era do Vitor Pereira no Flamengo? Na minha opinião, é só questão de tempo até ele ser demitido. Mas a pergunta que fica é, quem será que vai ser o próximo técnico do Flamengo? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. E aí E aí Tchau.